Salve, salve povo! Eu sou o Titio Zé e esse é o canal Verdão MVVC. Antes de mais nada eu peço o seu like, se inscreva no canal, veja se o sininho tá ativo porque o YouTube tá de sacanagem com a gente aqui. Então, se não tiver ativo, ativa o sininho, compartilha lá no grupo. Você aí, ó, tô olhando pra você, hein. Eu sei que você tem um grupo no WhatsApp aí, então copia o link, joga lá no grupo do WhatsApp, fala pra galera vir pra cá com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado a todos que forem assistir esse vídeo, licença pra entrar na casa de vocês. Vamos falar sobre a escalação do Palmeiras pra amanhã, vamos falar sobre mais notícias do Verdão. Todas as notícias eu vou tentar resumir pra você agora no canal do YouTube Verdão MVVC. Didé fez o Didé na área e agora eu faço o toque de primeira aqui à noite. Então fique com a gente que tem bastante notícia aí, hein. Se liga! Falando sobre o Campeonato Brasileiro, desfalques do duelo na Venezuela, Rony, Danilo e Marcos Rocha treinaram em tempo integral com o grupo e devem estar disponíveis para o Abel no Brasileirão. Amanhã o Palmeiras inicia essa jornada no Campeonato Brasileiro. O Abel que está babando aí por título, por mais um título inédito na carreira dele, que é o Campeonato Brasileiro. Ele que vem falando nas coletivas que, pra ele, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Como com certeza realmente é, né. E nós sabemos que existem vários clubes aí que também têm capacidade, poderio, pra poder ser campeão. E o Palmeiras é mais um deles que, na minha opinião, está muito bem montado, muito bem armado aí. E o Abel tem planos aí pra poder tentar, pra papar esse título do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, com isso, o provável Palmeiras pra amanhã é Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Kucevic, Jorge e Jailson. Ou Danilo. O Danilo que ele está fazendo um trabalho especial pra poder criar um pouco mais de fortalecimento. Ele que vem de uma lesão, estão tentando poupá-lo pra que ele não se lesione futuramente aí, né. E é um desfalque, a gente sabe, que é imenso. Provavelmente ele vai alternar entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Gabriel Verão, Gustavo Scarpa e o técnico amanhã vai estar no banco de reserva, Abel Ferreira. O jogo é às nove da noite, no sábado, aqui no Allianz Parque. Estou bem próximo do Allianz Parque, hein. E esse é o provável Palmeiras pra enfrentar o Ceará amanhã. E o Jornal Francês que destacou cinco jogadores brasileiros que já estão prontos pra ir pra Europa. Segundo o Jornal Francês. Dentre eles tem alguns palmeirenses. Mas vamos falar os cinco. Em quinto lugar ficou o Mateuzinho do Flamengo. 21 anos de idade, jogador tem 91 jogos, 54 contra o titular, 3 gols, 15 assistências, 77 passes decisivos, 31% de acertos no cruzamento, 334 bolas recuperadas. Então o Mateuzinho, pra o Jornal Francês, já está pronto pra jogar na Europa. Patrick de Paula, que era do Palmeiras, pagou... O Botafogo pagou 6 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais. E ele está avaliado em 14 milhões de euros pra ser vendido. Cerca de 72 milhões de reais. Tem 22 anos de idade. E a gente sabe do potencial desse menino, porém, se perdeu no decorrer da carreira dele aí no Palmeiras. Matheus Nascimento, outro jogador do Botafogo também. Jogador novo, 21 anos de idade também. Provavelmente vai brilhar também nos gramados, não só no Brasil, mas na Europa. Um bom jogador também. Dentre eles o Hendrick, 15 anos de idade. O Hendrick com 15 anos de idade é um fenômeno da base Alviverde. Vice-artilheiro da Copinha conquistou o Verdão em 2022 com 6 gols em 7 jogos. E autor do gol mais bonito do torneio. Esse ano ele completa 16 anos e provavelmente vai assinar um contrato com o Palmeiras. O Danilo do Palmeiras é o número 1 da lista. Aos 20 anos de idade, Danilo já tem currículo invejável. Com duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa. Dois Campeonatos Paulistas. O Volante Canhoto também pode jogar mais avançado. É uma das peças chaves do Abel no Palmeiras. Com o contrato com o Verdão até dezembro de 2026, o valor de mercado estimado é de 22 milhões de euros. Cerca de 115 milhões de reais. Danilo é observado atentamente pelos técnicos argentinos Jorge Sampaoli para substituir Câmara, que deve deixar o Olympique de Marseille em junho. Não acredito nessa notícia que ele vá para o Olympique. Eu acredito que existem clubes europeus que estão bem mais à frente do Olympique para poder contratar. Dentre eles o Real Madrid. Se liguem, futuramente vocês vão ouvir notícia do Danilo sendo sondado pelo Real Madrid. Resumindo agora as notícias da parte da tarde. Está falando muito sobre o sub-17. Volante de 17 anos, o Palmeiras leva aprendizado do Taekwondo para os gramados. Interessante isso daqui. Negócio avança com o centroavante. Mudança de time e as decisões do Palmeiras para poder colocar um time decisivo para o Campeonato Brasileiro. Um resumão. Negócio avança com o Carlos Vinícius. Muitos estão falando que é mentira. Eu já tenho notícia de que realmente o Palmeiras está sondando esse jogador. Está em negociação com esse jogador. Marcos Vinícius que está no PSV. A gente sabe do potencial desse menino. Também é outro menino que era da base do Palmeiras. O Didé já veio com um exemplo bem bacana sobre ele. Mas enfim. Vamos manter aí a linha e vamos ver o que vai acontecer relacionado ao Marcos Vinícius. Para que não se torne uma novela. STJD que desiste de julgar o Danilo. Por, teoricamente, um suposto ofensa ao São Paulo. Que é um mimimi danado. Está falando do seu Gabriel Menino também. Atinge marca importante no Palmeiras. O meio campista perdeu espaço no time titular e não tem boas atuações. Revelado nas categorias de base, o jovem avançou marca importante com a camisa do Palmeiras. Está falando aqui que as oportunidades que ele teve, infelizmente, não conseguiu segurá-las. Bom, essas são as notícias do Palmeiras da parte da noite. Agora, não tem muito mais notícias do que dizer. Falamos sobre o jogo entre Palmeiras e Ceará e sua estreia no Campeonato Brasileiro. Acredito eu que vai ser um dos campeonatos que o Abel está realmente disposto a ganhar. Porque, a prior, ele já disse sobre esse campeonato. Já falou sobre a forma como esse campeonato é disputada. E ele gosta de competições assim. Até mesmo porque já percebemos que ele gosta de competir. Ele já falou em declarações que ele compete até com suas próprias filhas. Então, esse título é um título inédito. Como já disse em algumas entrevistas, ele já está separando e tendo planos para poder conquistar esse campeonato. Disputou uma vez, não foi campeão. E, dessa vez, eu tenho certeza que, pelo menos, competir de uma forma mais incisiva, ele vai sim competir. Então, fiquem ligados nesse Campeonato Brasileiro que vai ser bem interessante. Eu espero que o Palmeiras brigue realmente na ponta para poder ser campeão. Que vai ser bem interessante. 2022, Paulista, Recopa e agora o Campeonato Brasileiro. Tomara que ele venha realmente. Tamo junto. Um abraço a todos. A qualquer momento a gente pode aparecer com mais vídeos aí. Tamo junto.